Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Depois do anúncio do governo das medidas para que o carro popular volte, o mercado enlouqueceu. Compras foram canceladas, vendas não estão acontecendo, o crédito está mais difícil ainda, mas tudo isso também influencia nos carros usados. E quando vai baixar o carro usado, se essa medida entrar mesmo? Como é que fica? Eu compro o carro agora? Eu espero. Cara, eu quero conversar sobre tudo isso com vocês, porque tem muita polêmica no mercado. O Felipe fez um vídeo alguns dias atrás, quando o governo anunciou as possíveis ou prováveis medidas para o carro popular voltar. E quando eu digo popular, entre aspas, por quê? Não vou entrar aqui nos detalhes novamente, mas vou deixar o link aqui do vídeo do Felipe, que ele explica muito bem tudo isso. Mas tem algumas regras para baixar impostos para os modelos com até 120 mil reais. Então, você tem ali um valor para chegar até 11, não sei quantos por cento de redução. Tem que ter um número X de componentes sendo vendidos aqui no Brasil, também tem a ver com emissões de poluente. Bom, resumindo, tem algumas regrinhas para que o preço do carro baixe, pelo menos em relação a impostos. Só que o governo fez isso, meio que só falou, nós podemos fazer isso, mas não fizeram. E aí, um monte de gente já fez os cálculos e tal. Se o carro quer o Quid, que é o carro mais barato hoje, é 68 mil, com esses incentivos ele vai baixar para, arredondando aí, 60 mil reais. Não é bem isso, mas muita gente já fez esses cálculos. E o que aconteceu? Quem estava com o carro comprado já, foi lá e cancelou a compra. Não, vou cancelar, né? Não vou pagar mais caro, sendo que o governo daqui a pouquinho vai colocar esses incentivos aí. Vou pagar mais caro, por quê? Então, muita gente, muitas concessionárias estão perdendo vendas, por quê? Quem já estava com o carro comprado está cancelando a compra. Muitas locadoras estão cancelando compras, e esses compram muitos carros todos os meses, né? E quem estava pensando em comprar o carro e ainda não tinha comprado, também foi lá e falou, vou esperar. Vou esperar. Um erro gigantesco, na minha opinião, né? Entre falar e vou dizer, vou anunciar daqui a tanto tempo. Não. Quando tu vem com isso para anunciar isso, já tem que estar tudo organizado, tudo orquestrado, para que aquela medida entre naquele momento em vigor, né? Então, agora está todo mundo em stand-by pensando, bom, quando o governo, então, realmente oficializar isso, aí sim eu compro o carro. Então, as vendas já estavam ruins, começaram a ficar pior ainda esperando tudo isso. Um outro ponto, o crédito está muito difícil de conseguir, né? Agora o Banco Central, como está tentando colocar a culpa na gente, aí nos consumidores, dizendo que a inadimplência está muito grande, por isso que o valor do crédito, né? O juros está muito alto, e também por isso que está tão difícil de conseguir crédito. Na prática, a gente sabe que tem muito a ver também com a taxa Selic, né? Que eles não baixam ela, e aí eu não sou economista, não vou dizer se tem que baixar ou não, mas o ponto é que não está baixo agora, e aí está muito caro. Então, além de estar muito caro, vamos lá, tem gente aí pagando quase 2% ao mês no financiamento do seu carro, zero quilômetro do seu carro usado, então é pior ainda, é mais difícil ainda, né? E muita gente não está nem conseguindo o crédito. Então, o carro caro e com a dificuldade de conseguir o crédito, não tem vendas, obviamente. Um outro ponto é que algumas montadoras já começaram a fazer algumas trocas aí de carros, trocas de componentes, alguns veículos, para tentar trazer com que esses carros baixem para os R$120 mil, para que eles entrem nessas medidas, né? Quando elas forem lançadas, ou se elas forem lançadas. Como, por exemplo, a Cowheri, que acabou de lançar o Tiggo 5X Sport no valor de R$119.990. Tiraram um monte de equipamentos do carro para que ele caísse naquela faixa ali, para que realmente ele ficasse mais barato e fosse mais fácil de vender ele, né? Então, acredito que mais algumas montadoras vão fazer isso também com os seus carros, né? Para tentar baixar um pouco o preço do modelo, né? E aqueles, obviamente, que já estão dando essa faixa até os R$120 mil, também vão ser... também vão baixar de valores, né? Mas o principal, e o que mais nos perguntaram nessas últimas semanas, na live, principalmente, é se o preço do carro usado vai baixar também. Quando entrar em vigor isso, e de novo eu digo sem entrar, mas eu acho que vai, que vai baixar o preço do carro, como é que faz? Tá, o Kwid custa R$68. Se ele baixar para R$60, vamos dizer, o que vai acontecer com o preço do usado? O preço do usado não pode ficar igual. Também tem que ter uma mudança, né? Beleza. Se esses carros todos baixarem de preço, consequentemente, os usados também vão baixar de preço, né? Então, eu espero para comprar o meu usado, não compro agora também, ou eu compro agora e me arrisco? Pois é. Mas é que para esses valores aparecerem na tabela FIP, não é assim, não é tipo, de um dia para o outro que aparece. Essa tabela FIP tem todo um cálculo, né? Às vezes ele pega dos últimos 12 meses, às vezes não, ele pega dos últimos 12 meses, quais são os valores dos carros, e vai atualizando os seus preços. Então, assim, no primeiro mês, talvez dê uma leve quedinha, mas, ainda assim, o preço vai continuar normal. Então, só vai realmente aparecer, efetivamente, a diminuição de preço desses carros usados na tabela FIP, quando, basicamente, estiver acabando esses incentivos. porque, lembrando que o governo tinha falado que esses incentivos seriam por alguns meses, né? Não seria, não está lá dizendo, ah, vai ficar 5 anos, não sei o quê. Não, não, vai ficar por alguns meses esses incentivos. Então, praticamente, quando estiver acabando isso, é que vai começar a aparecer na tabela FIP, então, essa diminuição, essa possível diminuição do preço dos usados. Então, quem está nos perguntando agora, espero para comprar o meu usado, quando isso acontecer, vai demorar muito ainda para que esses carros comecem a baixar de preço de uma maneira rápida. Obviamente que todos os carros usados têm que começar a baixar de preço, porque essa é a linha comum da tabela FIP, né? Aquilo que aconteceu ano passado, ano retrasado, que o preço dos usados estava subindo, ou seja, a tabela FIP subia, não é, não, não, está errado isso, não tem como eu usar meu carro, meu carro valorizar. O correto, o que está acontecendo agora com a tabela FIP, é o carro começar a desvalorizar, né? Os carros mais baratos desvalorizam um pouco menos, os carros premium desvalorizam um pouco mais rápido, né? Então, está voltando à normalidade em questão de o quanto desvaloriza, mas obviamente que não está na normalidade de valores, né? Então, os valores estão super altos ainda, mas pelo menos estão em queda. Então, até acontecer isso, desses valores baixarem bruscamente, assim, para depois que entrar essas medidas aí do governo, vai demorar muito. Então, se você está precisando comprar um carro agora, se você está precisando comprar um carro agora para trabalhar, para se deslocar, não sei, compre, não fique esperando muito, porque só vai mudar muito esse preço daqui, sei lá, um ano. Então, se você tem necessidade de comprar, está precisando comprar, compre. Os carros novos, já digo o contrário, vamos esperar, então, se você está pensando lá em comprar o seu Quid, seu Mobi, seu Onix, seu HB20, seu Argo, seu Polo, até algum SUV, tipo o Pulse, alguma coisa assim, que está dentro dessa faixa, espere. Agora, realmente, eu acho que é a hora de esperar para a gente ver o que vai acontecer para a gente não perder dinheiro na compra do meu zero. A gente sabe que comprar o zero, quando você sai da condicionária, já baixou de preço, né? Você já perdeu dinheiro, teoricamente. A não ser, naquele mercado maluco, que nós estávamos até há pouco tempo atrás. Mas, sim, você perde dinheiro. Então, para perder menos, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Porque não adianta só, o governo dar os incentivos dos impostos. As montadoras também têm que ajudar, né? A, seja, baixar seu lucro, seja, tirar alguns equipamentos do carro, alguns equipamentos que não sejam de segurança, obviamente, né? Para que a gente tenha a possibilidade de comprar esse carro. mas, de nada disso adianta se os financiamentos, se a gente não tiver uma taxa de juros coerente, se a gente não tiver crédito para comprar. Porque brasileiro, normalmente, não compra carro à vista. Eu não vou lá e compro 120 mil à vista o meu carro, ou 70 mil à vista. Muitas vezes, tu dá um carro de entrada, né? Aquele teu carro mais antigo de entrada. Às vezes, dá um dinheiro e a gente gosta de dizer que pedala o resto, Financia o resto. Então, se baixar o preço lá dos seus 68 para 60, vamos dizer, e não tiver crédito, não adianta nada, né? Continua não conseguindo comprar o carro, né? Então, eu tenho que baixar o preço, os impostos, baixar, de repente, alguns equipamentos, alguma margem de lucro e ter crédito. Aí, sim, eu vou viabilizar a compra dos veículos novos novamente. E os veículos usados entram na onda, né? Se tem mais novos sendo comprados, o mercado de usados também fica aquecido, começa a baixar de preço e começa a girar cada vez mais. Eu tenho mais usados no mercado para girar e, consequentemente, os preços também caem. Então, é tudo bom para todo mundo, né? O preço é mais barato no novo, o preço é mais barato no usado e todo mundo fica mais feliz. Mas, assim, de novo, não adianta só o governo querer fazer isso, né? Os montadores também têm que querer diminuir também o seu lado. E a gente não... O carro popular, ele só vai voltar mesmo se a gente tiver carros mais simples porque, cara, quanto é que vai conseguir baixar no preço do Mobi ou do Quid? Não baixa tanto assim. Ainda vai continuar caro. Ainda vai continuar caro. O Felipe falou há um tempo atrás e chamaram de louco, né? Tipo assim, se o Gol voltasse, se o Uno voltasse, não o Mili, claro, né? Que são projetos já mais antigos, são projetos já pagos, já, né? Ok. Tinha o seu mínimo de segurança com ABS e airbag. Tinha ali o seu mínimo de equipamentos como direção elétrica ou hidráulica, ar-condicionado, injeção hidráulica, vidros elétricos, um rádio ou, de repente, até um multimídia, alguma coisa assim e um projeto muito mais barato do que os carros que nós temos hoje. Sim, os carros que estão hoje, por exemplo, o Gol foi substituído pelo Polo. O Polo é muito mais seguro, o Polo é muito mais carro, o Polo é tudo muito mais e muito mais caro também. Então, se esses carros talvez voltassem e aí, mais incentivo do governo, mais incentivo da própria montadora, a gente poderia ter carros realmente mais baratos, mais acessíveis, e também com mais crédito. Daí, o governo também tem que ajudar bastante nós, senão, não vai dar para a gente comprar os carros. Mas é isso. É tudo uma cadeia, é tudo uma junção. Se um dá errado, o resto tudo vai dar errado também. Então, a gente tem que pedir ajuda de muita gente para que a gente consiga, no nosso mercado, voltarmos a termos carros mais baratos. E digo mais, motos também, porque as motos também estão caras para caramba. Então, se também tivesse algum incentivo para motos também, também seria, é muito bom. Hoje, uma Pop 100 custa 12 mil reais. É um valor bem caro, dependendo do que a pessoa, e a pessoa precisa para trabalhar, alguma coisa assim, ou para se deslocar até o trabalho, ou realmente trabalhar com a moto, são valores altos, na minha opinião, atualmente. E aí, vocês o que acham? Essas são as nossas polêmicas da semana. O governo tenta ajudar, mas ao mesmo tempo atrapalha. E não é este governo, estou falando governo geral, que passaram também, muitas vezes. Deixa um comentário aqui embaixo. Valeu pessoal, abraço. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os amigos, e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos, e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. Tchê,